Música 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 Doce mistério Aquele Que custa De novinho Sentimento Mais sincero Ah Que belo De paixão Ela não Em azul no mar Abra a ormão Ter você coberto de braços abertos pra me acolher É tudo que eu sempre quis, a vida surgiu Ter você coberto de braços abertos pra me acolher Sermos dois em um só, sentidos por Deus Seu amor, seu amor, seu nome, seu defeito Do seu mistério, que mudarei o aberto Sentimento mais sincero Ah, que belo brilho de paixão É lindo, eu faço tudo pra avisar Ter você coberto de braços abertos pra me acolher É tudo que eu sempre quis, a vida surgiu Não demore não, me dê atenção Necessário, cara, eu tenho que amar Demorei pra me arriscar, tenho que abrir e parar Mas já estou aqui, é porque eu te quero perto de mim Ter você coberto de braços abertos pra me acolher É tudo que eu sempre quis, a vida surgiu Deu você coberto de braços abertos pra me acolher Sermos dois em um só, sentidos por Deus Obrigado.